Aproveita que tu tá aí fora e põe essas roupas aí do varal! Tu acredita que ainda tá tudo moiada? Sefa, mas vá com cuidado viu? Eu só vou dormir quando você chegar! Nós dois! É, nós dois! Só dormir quando você chegar! Quando você chegar! Pode ir! Cheguei! Olha o que esqueceu na porta de casa! Dez latinhas de cerveja! Eita! Só da boa! Mas como eu sei que não era aqui de casa, eu vou ali no vizinho e perguntar se é dele! Não mulher, vai pra aqui rapaz! É minha! Eu esqueci aí mais cedo! Tem certeza? Tem rapaz! Me dá aí, vai! E eu não ganho nada com isso não? Tem 30 conto lá dentro do guarda-roupa! Pode pegar pra você e passa essa cerveja pra cá, que é minha mesmo! Minha pro direito! Toda sua! Me diz bem! Quem disse que era minha? Oxi! Vazia! Vazia! Me lasquei todinha agora! Mulher! Se eu fosse um animal na hora do vamos ver, que animal eu seria? Olha o que você vai falar pra não deixar os outros com inveja, viu? Você seria um elefante! Elefante? É um elefante! Vixe! Eu não sei quanto tempo o elefante demora não! Google! Quanto tempo demora o elefante? O elefante dura só 30 segundos, depois deita e dorme igual você seu fraco! Só isso? Uuuu! Vixe! 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 Fazendo a janta de novo? Lógico, né? Haha! Pode deixar que hoje é tudo por minha conta! Já falei que eu gosto da sua comida? Eita! Sim! Não é que você nunca fala mesmo não! Então! E por que tu continua fazendo estrupício? Mulher! Aprendi um negócio que vai apimentar nossa relação! Hummm! Sério? Sério! Vai! Aba a boca! É! Aba a boca! Aba a boca! Hummm! Isso não é que vai dar certo mesmo! Hummm! Pega de novo! Ai! 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 Nossa! Enfia esse dedo na boca da sua mão! Ô amor! Se um dia eu ficar feia! Você ainda ficaria comigo! É o quê? Ainda pode piorar! Se eu tivesse na feira pra ser vendido, o que eu seria? Uma cebola! Uma cebola! Uma cebola! Por que? Por que? Por que? Porque quando tirar a roupa dá vontade de chorar! Nossa! Não! Não! Essa é a velha! Olha essa aqui ó! Olha essa aqui ó! Tá quase pronto Quem é essa? Não é fechado, não mora dessa Aba essa porta, mulher Melhor não, tem outra aqui O que você faria numa situação dessas? Vai, pode vir Bonito, né mulher? Ah é, você também achou? Ele é um gato Meu Deus Cláudio Vamos, entra Da próxima vez pelo menos a visa que tem gente aqui Pedro, hoje não tem nenhuma desculpinha pra tu beber O que significa isso? Eu não acredito que você esqueceu não Faz uma semana que você comprou, rapaz É aniversário dele Mas tem que continuar Mulher insensata Oxi Isso pede uma cervejinha, né? Ai, 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 ai Chama o lanço Chama o lanço Atenda aí, mulher Se for pra mim, diga que eu não tô em casa não, viu? Ele tá em casa? Mas não é possível, mulher Eu não falei pra tu que isso fosse pra mim Deixe-se que eu não tava em casa E quem disse que era pra você? Era pra mim Ô, amor Lava a louça pra mim Lava sim, amor Pode deixar Amor, você gosta de sacanagem? Gosto, né? Isso é que é sacanagem Não aguento mais No meu serviço só rola fofoca E tu acha que no meu é diferente? Ô, polvinho fofoqueiro Eu detesto isso Isso é feio demais Tu não sabe quem foi que levou gaia Pedro? Que aí? Que aí? Que aí? Oi, amor Oi, amor Tudo bem? Uai, eu tava preocupado Tinha mais dez ligações Suas no telefone O que que aconteceu? Ah, me manda aí o número do seu cartão Prestar pra mamãe Hã? Cartão? E ela vai me pagar? Vai, né? Então tá Anota aí Onze Vinte e cinco Vinte e cinco Oxe Travou Amor Ô, amor Ó, só não pede pra ela não gastar muito, hein? É, não, não tem não Me fala de novo Travou De novo? É, travou Travou Tá Onze Vinte e cinco Um Isso Um Hã? Amor, travou Ó, pelo amor de Deus, hein? Não gasta tudo o limite Eu vou ter que desligar agora, hein? Tchau, tchau, tchau Eu só anotei